Oi gente, eu sempre falo pra vocês que a propaganda é a alma do negócio. A imagem é tudo e que a visibilidade é muito importante. Por isso que a divulgação é essencial para qualquer tipo de negócio. Por que é através dela que os potenciais clientes conhecem a sua marca? O objetivo da comunicação visual ou adesivos em carros é fazer que a sua marca fique na mente das pessoas. Exatamente, para quando elas precisarem do seu serviço, se lembrarem exatamente e imediatamente de você. Adesivar o carro que você usa para trabalhar é a melhor maneira de atrair atenção, aumentando a exposição da marca no dia a dia. Isso mesmo, é a forma mais poderosa de divulgar a sua empresa, pois você transforma o seu carro em um outdoor. Olha só gente, uma empresa de pesquisas divulgou o seguinte, que um estudo onde o seu carro, se ele circular durante 50 km em um dia, será visto por aproximadamente 2 mil pessoas. Exatamente, isso quer dizer que se o seu veículo circular 50 km por dia em uma semana, contando apenas os dias úteis, cerca de 10 mil pessoas estarão vendo a sua marca. Sabe o que isso significa? Que o seu carro se transforma em uma mídia em tempo integral, isso mesmo, podendo ser visto 24 horas por dia, em qualquer lugar e por muitas pessoas. Depende apenas do que? Da criatividade. E para isso, conte conosco. HQ Market adesiva o seu carro, cria todo o design que você precisa e muito mais. Conte conosco. Ligue 508-468-9532-HQMarket.net E aí